Ministro, vamos agora a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conversar com a Rádio Universidade AM, da URGS. Rejane, salve. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Qual a avaliação que o ministro faz do andamento das obras para a Copa aqui no Rio Grande do Sul e que tipo de preocupação se tem na certificação ambiental dessas obras? Bom dia, Rejane. O Rio Grande do Sul, enfim, dispensa comentários sobre a tradição, a força do futebol, a importância da cidade de Porto Alegre. O estádio do Beira-Rio, o Internacional, avançou na fase em que ele sustentou isoladamente essas obras. Você sabe que o Internacional fez um acordo com a grande construtora e eu sei que esse acordo, nos próximos dias, deve ser formalizado. Há o interesse de contrair o financiamento do BNDES e nós temos confiança que o estádio do Beira-Rio cumprirá os prazos, estará pronto no momento adequado. No caso de mobilidade urbana, tem uma intervenção na Severo do Ilhos, que é uma intervenção importante para o acesso ao estádio do Beira-Rio, que está em curso, e há outros oito projetos de mobilidade urbana que estão em fase de licitação. O prefeito Fortunati, que é o responsável por essas intervenções, tem consciência da necessidade de acelerar o ritmo dessas obras e eu imagino que na virada de 2011 para 2012, nós perceberemos claramente as obras em execução na cidade de Porto Alegre. Certificação ambiental é o interesse nosso da Copa, nós queremos fazer a Copa mais verde da história. Os estádios, todos os estádios da Copa têm certificação ambiental, é uma exigência da FIFA, foi uma exigência nossa para garantir o financiamento do BNDES. E mobilidade, transporte também, esse assunto da sustentabilidade ambiental permeia. Nós valorizamos os que usam energia limpa, os que usam biocombustíveis, veículos sobre trilhos, tudo isso vai fortalecer o selo verde que a Copa deve ter no Brasil.